Música Olá, estamos começando aqui na TV Primeira mais um programa Entrevista hoje recebendo o turismólogo Renato Marquezine Tudo bem Renato? Tudo bem, muito obrigado, é um prazer enorme poder estar aqui com vocês Prazer é todo nosso Renato, eu vou começar falando de dois eventos que estão chamando a atenção dos brasileiros E do mundo inteiro, Copa do Mundo e as Olimpíadas O que você vê, vislumbra com esses eventos aqui no Brasil? O que podemos ganhar? O setor pode realmente ganhar aquele gás que está precisando? Já começa que o Brasil está na moda, né? Eu acho que tudo isso faz o nome do Brasil rodar isso o mundo inteiro Então hoje o Brasil aparece lá fora oportunidades Tanto a questão hoje do petróleo, que se fala muito da questão do Brasil Mas a gente começa a perceber o pessoal de fora Observar as nossas praias, as nossas belezas naturais, as nossas belezas históricas O desafio agora é se preparar pra receber essas pessoas com qualidade E há mão de obra preparada no setor do turismo pra poder dar aquela recepção que o pessoal realmente precisa Como todos os países que exploram turismo Nós temos muito o que aprender ainda, né? Até porque o turismo organizado ainda no Brasil é algo super novo Mas existem pessoas altamente qualificadas pra receber as pessoas com excelência Inclusive, assim, o governo percebendo que existem algumas deficiências ainda Inclusive vem capacitando muitas pessoas dentro desse processo Um dos exemplos é o Pronatec Copa do Mundo, né? Que vem, nesse momento, capacitar pessoas que vão trabalhar Desde a questão de um hoteleiro, de um taxista, de um guia de turismo De uma agência de turismo, nos meios gastronômicos, né? Eu acho que é uma grande oportunidade Não somente receber pessoas, mas qualificar realmente o nosso Brasil pra futuras oportunidades O segredo, então, Renata, é receber bem As pessoas saberem falar outros idiomas Serem atenciosas Sem dúvida Esse receptivo é um dos segredos? Isso é ótimo, né? E se bem receber, a gente usa uma palavra no turismo que se chama hospitalidade Como você falou, nada mais é do que o bem receber, né? E o Brasil é hospitaleiro, é um povo hospitaleiro, não é? Super, o Brasil é até famoso, até Pelo que as pessoas são simpáticas, gostam de dar atenção, né? É uma coisa muito interessante que a gente... Eu sempre comento com todo mundo, inclusive dentro de sala de aula Eu dou aula dentro da aula de turismo também, né? Quando a gente vai receber um visitante na nossa casa Normalmente a gente dá uma arrumadinha Coloca um suquinho especial pra pessoa tomar Oferece uma coisa melhor Um prato melhor Um talher, não é? Copo E é bem isso, né? Então a gente tem que aprender a receber Como a gente recebe na nossa casa, a gente tem que receber essas pessoas no nosso país E aqui na região, o que você acha? Porque Santos e Guarujá podem ser subsedes Estão pleiteando aí a Vila Belmiro Ali o estádio do Guarujá Pra receber essas seleções Porque possam ficar aqui, treinar E consequentemente as torcidas Os turistas desses países Viram pra cá Isso... Pode girar bastante dinheiro aqui na região? Eu acredito que sim Vem turistas Vem jornalistas dos países aqui Nossa região aqui Nós temos uma super vantagem Estamos muito próximo de São Paulo E outra Temos praia Eu acho que com a pessoa que viaja Ela gosta desse clima praiano Temos várias opções de lazer nas cidades Nós temos uma boa infraestrutura hoteleira Pra atender essas pessoas Eu acho uma oportunidade ímpar E automaticamente Hoje se fala mais do Guarujá e de Santos Mas eu acredito que isso vai automaticamente Vai resvalar pras outras cidades da região Inclusive São Vicente E aqui temos bastante o que mostrar A primeira cidade do Brasil História A praia O verde Mares O nosso mar Nossos manguezais Muito poucos trabalhados São lindos Maravilhosos Algo que eu também gosto muito Na questão aqui Na cidade de São Vicente Também ainda Pouco buscado ainda É a questão de muitas vezes Trabalhar com comunidades Hoje em dia Uma coisa que vem crescendo o mundo É o turismo com base comunitária Que é isso É a possibilidade de muitas vezes Quando um turista vem pra cá Não necessariamente Ele quer ver um atrativo turístico Mas ele quer sentir Nem sempre ele quer ver o melhor Então é isso? Ele quer descobrir O que o brasileiro come Ele vem aqui Ele vai querer comer Talvez aquele arroz Aquele feijão Aquela salada de alface Com cebola tomática A gente come um bife Batata frita Então ele vem buscar O turismo essência nosso Ele vai muitas vezes Querer descobrir Como que é andar Dentro de um transporte público Na cidade Ele vai querer conhecer Dentro da cidade Ou Fiquei sabendo Todo mundo na cidade Come pastel Naquele determinado local Então a gente usa muito mais Do que os atrativos turísticos consolidados Mas ele busca viver o lugar Sentir o lugar E dá pra explorar bastante O que você dá como dica Para as autoridades se prepararem Já avisando o ano que vem Tá faltando pouco tempo Menos de um ano Né Renato? É, falta muito pouco As cidades ainda No litoral de São Paulo Ainda não estão Altamente adequadas Para receber esse tipo de público Algumas coisas ainda Precisam ser ajustadas Vou começar pela questão Da gastronomia É Nem todo Restaurante Kiosque Tem hoje um funcionário Que fala alguns idiomas Inglês Espanhol Alemão Japonês É caro Sabemos que é caro Manter um profissional Desse tipo de qualidade Porém ele pode Desde já Mandar fazer alguns cardápios Pro chão Já é um passo, né? Já é um grande passo Às vezes o cara Falou assim Eu quero o número 32 Eu quero o 33 Igual se usa Numa rede famosa Número 1 Número 2 Número 3 Eu acho que já fica mais fácil De a pessoa conseguir Se relacionar A questão de sinalização turística Já veio melhorando Ao longo dos anos Mas a necessidade De dar um olhar melhor Para isso As cidades ainda Há uma necessidade De dar uma olhada Na questão das lixeiras Na cidade A gente tem lixeiras? Tem Mas muitas estão quebradas Parques Eu vou dar um exemplo Isso em algumas cidades A questão do transporte público Também A pessoa O morador Ele já tem uma dificuldade Muito de saber Como que faz Para pegar uma linha Para ir para um lugar Para ir para o outro E uma pessoa Que vem de fora Ele vai ter mais dificuldade ainda Então talvez Na questão do transporte público Podia dar uma adequada Os atrativos também Ter feito um trabalho De melhor A reforma Dentro dos atrativos Dos equipamentos Dos equipamentos Nós temos equipamentos Muito bons Aqui na nossa região Porém alguns Merecem uma atenção Um pouco especial Quanto a isso Bom, você que é da Caissara Expedições É que está Há 15 anos atuando Conhece bastante Todo esse mercado Quantos roteiros turísticos Tem a baixada? Porque muita gente Pensa que aqui é só Sol Praia e mar Praia e mar E é bem Vamos além de tudo isso Engraçado, Carlos Que a gente muitas vezes Só vai dar valor Quanto é bonito A nossa região Uma vez que a gente Vai para outro lugar Você começa a perceber Você fala assim Nossa, você pega um guia de turismo Falando de alguma outra cidade Quando você viaja Ele fala com um negócio Não é nem tão legal Ele fala com uma maravilha Todo mundo fica encantado E a gente observa Pô, eu tenho coisa muito melhor Lá na baixada E a gente acaba não dando valor Hoje a Caissara Expedições Trabalha com mais de 80 roteiros Aqui no litoral de São Paulo Roteiros City tour históricos Culturais Isso pode ser tanto Para um morador Um turista Que venha para a cidade Ou para a escola Os roteiros educacionais Que a gente pode estar falando Um pouquinho mais Sobre essa parte Daqui a pouco É interessante também Muito, muito importante Que a gente estava conversando Isso em off Aqui As escolas Todas as escolas Em determinado momento Estudam a questão Da colonização brasileira Em 22 de janeiro De 1532 Martim Afonso de Souza Cravou a sua espada E fez de São Vicente A célula mater Do Brasil Estuda sobre Tibirissá João Ramalho Padre José de Ancheta Leonardo Nunes Manuel Danor Companhia de Jesus O ciclo da Cana Os engenhos Na nossa região As fortificações Da nossa região Então a gente começa A perceber Que o estudante Dentro do seu ciclo acadêmico Ele estuda essa área Por que não A gente conseguir trazer Mais escolas Aqui para a nossa região E fazer ela É importante Essa parte acadêmica Dentro de sala de aula O que está no livro É importante Mas a prática então É ótimo Ele vai respirar O cheiro da primeira cidade Do Brasil Ele vai enxergar Ele vai ficar Na Gonzaguinha Olhando entre A Ilha Porchat Vendo a Nau chegando E o parque Está no chão Ou as Nau A gente pode olhar Como se tivesse as Nau A Caravela E a Nau Capitânia Chegando O encontro De João Ramalho E Tibirissá Junto com Martim Afonso de Souza E a Líndia fala Pô, em 22 de janeiro Não deixa de vir Voltar E a questão Não é só trazer Fazer esse cara Voltar Trazer mais gente Vem para 22 de janeiro Aqui Nós temos uma encenação Que é um produto Fabuloso também Dentro da cidade Na minha concepção É um produto único É um produto que dá para vender Isso internacionalmente Único no mundo O maior espetáculo em areia No mundo É sensacional Os roteiros náuticos Nós temos Nosso mar na frente Para fazer Tanto passeios de lancha Nós temos roteiros de veleiro Aqui Na nossa região Roteiros de pesca Roteiros embarcados Em canoas Isso é O sensacional A gente vem vendendo Nós temos um passeio Chamado Canoagem Ecológica No Manguesal Esse faz mais de 10 anos Que nós operamos Esse roteiro Pessoas do mundo O mundo inteiro Várias televisões Do mundo inteiro Já fez gravação Nesse lugar Então a pessoa Ao mesmo tempo Que ela conhece A prática do remo Por incrível que pareça Nós vivemos num país De mais de 7 mil km de costa Lagos, estuários E o povo brasileiro É um povo muito terrestre Não aproveita As questões náuticas Que nós temos aqui As belezas do Manguesal Flora, fauna Guará vermelho Colhereiro Socor Então ao mesmo tempo Que ele vai Fazer uma prática esportiva Ele aprende o que? Ele aprende as questões Da natureza A Mata Atlântica E os seus ecossistemas Associados Exemplo o Manguesal Que é o berçário Da vida marinha Então deixa de ser Um roteiro só Contemplativo e esportivo Ele é um roteiro cultural E ambiental também Os voos de parapente De Asa Delta Na cidade de São Vicente O Parque Estadual Xixová-Japuí Que nessa semana Está fazendo 20 anos De existência O orto Antigo orto Que hoje chama Parque Ecológico Do Voturuá Lá em cima Hoje existem Três trilhas Que já está aberto Para visitação Nós operamos A trilha da Pedreira A trilha do Pico do Urubu E a trilha do Bicho Preguiça Uma de 900 metros Depois outra Mais de 700 E a outra Concretizando em torno De 1.200 metros De caminhada Quase 3 mil metros De caminhada Dentro da Mata Atlântica O melhor visual Do Gonzaguinha É em cima Dessa trilha da Pedreira É lindo ver A Baía de São Vicente Lá de cima Do Pico do Urubu Dá para ver Toda a zona noroeste De Santos Tudo dentro Da cidade de São Vicente Isso eu não estou falando Nem da área continental De São Vicente Que tem área rural Rural Acaraú Nós temos um lugar lá Que é um antigo engenho Que era o engenho De Santa Ana Inclusive onde Frei Gaspar de Madeus Um grande historiador Viveu por muitos anos De uma pinga Super famosa Há muitos anos atrás Era um engenho Que tinha ali no lugar Tem muito para ser explorado Mas ainda Há necessidade ainda De tanto A iniciativa privada Como os nós E a própria cidade O morador da cidade Conhecer tudo isso E a gente conseguir Levar isso para outros lugares E transformar Em um produto turístico E o morador Conhecendo né Renato Fica mais fácil Até para divulgar Viram mini operadores De turismo Estou errado? Sem dúvida Porque a melhor divulgação É a boca a boca Vem o tio A avó Os parentes Aqui na cidade Não é só É legal Um almoço Mas leva para conhecer A cidade também E é engraçado Isso não é Caso exclusivo De São Vicente Como uma cidade Muitas vezes o morador Não conhece a cidade Eu tive casos Aqui na cidade De São Vicente Que alguns moradores Isso de determinados bairros Nunca tinham ido para a praia Somente crianças A gente trabalha com muita criança Em alguns projetos sociais Nunca tinha visto para a praia Então essa questão Do turismo Do lazer A gente chama do ócio O tempo livre O tempo livre O brasileiro não está acostumado Com o tempo livre A preencher o espaço A preencher o espaço Não tenho nada contra Mas assim Tem alguns que preferem Ficar intocados em casa Eu sou daquele Eu sempre falei Eu não quero ter A melhor televisão Eu não quero ter O melhor carro Eu não quero ter O melhor vestimento Eu quero ter As melhores experiências E o turismo Dá essa oportunidade Você ter várias experiências Pessoas diferentes Lugares diferentes Situações diferentes Aprendizado A cultura Aprendizado É uma troca monstruosa Então eu acho que A gente cresce muito Em poder conviver Com situações diferentes Está certo, Renato A gente vai fazer Um rápido intervalo Daqui a pouco a gente volta Continuando falando Um pouquinho mais de turismo Do potencial Que é a nossa Baixada Santista Não sai daí O Entrevista Volta Em instantes Até já O Entrevista Volta